Em Governador Valadares, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem que dirigiu um carro de passeio na MGC 259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal. Segundo os militares, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Foi constatado 0,57 mililitros de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é considerado crime de trânsito. O sargento Rondson Matheus participou da ocorrência e vai contar para a gente aí. Sendo convidado a realizar o teste do Antilompo, aceitou o convite, no qual, após o teste, foi constatado o valor de 0,57 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões. Diante do fato, realizamos a prisão do condutor e conduzimos a Delegacia de Polícia Civil de Governador Roladates. A gente está no século XXI, o Código de Trânsito Brasileiro já está em vigência desde ali do final da década de 90, início dos anos 90, início dos anos 2000. Mas as pessoas continuam. A gente vê na porta dos bares, quando está de carro parado, o sujeito bebe a noite toda e vai embora de carro. Tem uns que pegam e vão para a praia, né, Lamonê? Depois da noitada vai vendo. Leva sempre um motorista da rodada, gente. É, me convida. Eu não bebo, mas vou sentar na mesa com você, tomo minha água mineral, terminou, fala, vambora, vambora. Depois você no carro e leva. Depois eu vim para casa, de Uber.